Um grupo de jovens que fazem um rock maravilhoso, um rock da pesada, um rock metaleira. Eu vou trazer pra vocês um grupo que tem também um nome diferente, mas é uma gracinha. Você vai gostar de ver, olha aí pra você ver Flores do Mal, aqui no Show da Tarde. Eu tenho um amigo que é punk, ele estuda no Instituto de Letras, ele quer ser punk, cultural, cultural. Eu tenho um amigo que é punk, seu cabelo tem as cores da bandeira brasileira, ele quer ser punk, nacional, nacional, nacional. Sua mãe está em casa, preocupada com seu futuro, e seu pai está pagando os seus óculos escuros. Eu tenho um amigo que é punk, ele sai vestido de convencional no carnaval. Ele quer ser punk, natural, natural, natural. Sua mãe está em casa, preocupada com seu futuro, e seu pai está pagando os seus óculos escuros. Tem um amigo que é punk, tem um amigo que é punk, tem um amigo que é punk, ele sai vestido de convencional no carnaval. Ele quer ser punk, natural, natural, natural. Ele quer ser punk, natural, natural, natural.